E aí galera, que beleza? Aqui tudo certo galera, estamos criando o vídeo. E galera, um dia atrás a Netflix publicou em seu Tumblr oficial uma foto do Bob sendo preso, de novo. Mas dessa vez é uma de Rise of the Titans. E junto a essa imagem estava a seguinte frase. Novos olhares para Rise of the Titans chegando e há mais por vir. O que está acontecendo aqui? Apenas respostas erradas. Uma frase indicando que iria lançar mais materiais do filme, ou seja, novas imagens. E hoje foram divulgadas 16, 16 novas imagens promocionais de Rise of the Titans. E como de costume, eu vou analisá-las aqui né? Bora lá! Já dá atenção aqui aí, se inscreve no canal, compartilha no canal aqui que você tem. E bora para a análise. Vamos começar pelas mais simples e depois as mais interessantes né? A primeira é essa com o Jean, Clara, a J. Krell. E é a mesma cena que aparece no trailer. Então não vou falar muita coisa dela aqui, porque já falei tudo no vídeo de análise do trailer. A próxima imagem também não há muito o que falar, porque já vimos ela no estilo original né? Que no caso é o Jean em um metrô ou ônibus. Usando o Serrator Aquiridion para lutar contra o Baroque. E acho que vocês devem ter percebido essa bola de fogo atrás do Jean né? Ela está sendo criada pelo Baroque, como vemos nessa outra imagem da batalha do Jean contra o Arcano de Fogo. Inicialmente achei que poderia ser o combate inicial deles, mas percebi que eles estão em cima do Titã de Fogo. E ao fundo vemos o grande cristal misterioso. Então podemos concluir que essa imagem faz parte da batalha onde Jean vai usar sua nova armadura e a Excalibur contra o Baroque. Mas por que ele não está com a armadura na foto? Temos duas opções. Ou ele está com o amuleto e ainda não teve a oportunidade de ativá-lo para conseguir sua armadura e a espada. Ou os outros estão trabalhando no amuleto e o Jean com mais alguém está ganhando tempo lutando contra o Baroque. Opção que eu acho bem improvável, já que apareceu o Jean segurando seu amuleto antes e ativando a sua armadura. Então a primeira opção é a mais provável. E a Excalibur? Bom, como provavelmente a pedra dela foi retirada para produzir um novo amuleto, a espada está sem poder. Mas mesmo assim, o Jean está usando ela em combate. E pode ser que durante a luta, o Baroque tirou a espada do Jean e a jogou para longe. Então quando o novo amuleto for ativado, a pedra vai para a Excalibur e a Excalibur vai para a mão do Jean. Opa, e aí? Se você não assistiu o vídeo onde eu falo do porquê de o Jean não ter conseguido levantar a Excalibur em Wizards, mas ter conseguido em Rise of the Titans, tá esperando o que pô? Vai lá assistir, tá muito top. E já que tocamos no assunto amuleto, temos aqui uma imagem do que parece ser a parte de trás do novo amuleto do Jean. Refletindo os nossos heróis. Prel, Aja, Varvatos, Bob, Aar, Blink, Duxy, Clara e é claro, o Jean. E porque eu acho que esse é o fundo do amuleto? Porque já tivemos um vislumbre de como será a parte da frente dele. E pelo jeito será bem semelhante ao amuleto da luz do dia. Tanto a frente, como o verso dele. Não sei vocês, mas tô sentindo muita nostalgia vendo isso, mano, cê é louco. Na imagem também vemos a queimadura na mão do Jean, que provavelmente foi causada pelo Berrock, lá na Batalha do Metrô. Porque se percebemos bem, naquela batalha o Jean não está com sua mão enfaixada. E em outras cenas que parecem ser após aquela batalha, a mão dele está enfaixada. E falando na Batalha do Metrô, a próxima imagem é da Clara usando sua magia e ao fundo está o mesmo metrô que o Jean estava lutando com o Berrock. Só que eu acho que essa imagem é meio que editada pra ser só uma imagem promocional. Assim como essa do Jean. Cortaram o personagem de outra cena do filme e colocaram em um cenário diferente. É a Netflix achando que engana a gente, mano. É... A próxima imagem também não diz muita coisa. Só vemos o Blink, o Dux e a Clara olhando felizes para algo. E ao fundo uma floresta. Que pode ser em Arcádia. Ou na floresta que aparece no trailer e em algumas imagens. Mas é só uma sugestão. Agora uma das imagens mais interessantes. Jean, Bob, Dux, Clara e Blink com aquela bola que eu chamo de mini coração de Avalon. Já que está claro que esse objeto será derivado de uma pedra de Avalon. E parece que ele será tão importante quanto a armadura do Jean e a Excalibur. Os personagens estão olhando pro artefato como se fosse a única esperança deles contra os Titãs. E eu tenho duas teorias sobre isso. Teoria número 1. Esse objeto pode ser um tipo de mapa ou bússola que irá levá-los à ilha de Avalon. Como eu já disse nesse outro vídeo. Que se você não assistiu, vai lá assistir porque eu digo muita coisa importante lá. Uma teoria muito top. E tenho certeza que vocês vão gostar. Ou pode não ser Avalon. E sim a floresta eterna. Onde o Titã da Nari pode estar adormecido. Mas Geek, de onde tu tirou essa tal floresta eterna? Da própria Nari. Porque ela é chamada de Nari da Floresta Eterna. Então se ela é chamada de Nari da Floresta Eterna. Deve existir uma floresta eterna, né? E sabendo que o Titã da Nari está lá. Eles usando o mini coração de Avalon como bússola. Irão até o local. Parar o Titã e resgatar a Nari. E essa outra imagem liberada. Reforça ainda mais essa teoria. Vemos Duke e Nari no local que eu acredito ser a tal floresta eterna ou Avalon. E será que eles irão conseguir resgatar a Nari? Porque vemos no tele que o Titã de Terra foi acordado, né? E se eles conseguirem resgatar a Nari e parar o Titã de Terra. A Nari pode até ajudar na construção do novo amuleto. Ou até mesmo usar o seu Titã de Terra a favor dos nossos heróis. Ia ser muito da hora ver uma batalha entre dois Titãs, mano. Sério, vai ser muito épico se acontecer, né? A segunda teoria é que esse objeto será um novo selo da Gênesis. Parece loucura, né? Mas eu vou explicar. Vocês lembram dos vídeos que eu fiz com meu amigo Alan? Onde descobrimos os Titãs em Caçadores de Trolls a série? Então, naquela imagem temos gravado os acontecimentos passados. Como por exemplo, a Batalha de Olho à Morte e o reinado de Gamá nas Terras Sombrias. Só que há uma imagem gravada do Merlin com a Morgana. Entre aspas, né? Porque aquela mulher não parece nada com a Morgana. Eles estão ao lado dos Titãs, colocando energia em um Sol e Lua. Que estão ligados às raízes abaixo dos Grandes Titãs. E eu levei isso como se eles estivessem selando os Titãs lá no passado. E esse Sol e Lua simboliza o selo da Gênesis. E como atualmente a Ordem Arcana destruiu o selo da Gênesis para liberar o grande mal, né? Os campeões de Arcádia irão criar um outro selo. Usando a Pedra de Avalon. Já que o cajado de Avalon foi destruído, né? E quem serão os magos que irão energizar o selo? Nada mais, nada menos do que Duxy e Clara. Que se você perceber bem, são praticamente novas versões de Merlin e Morgana. Porque o Duxy foi aprendiz do Merlin. E a Morgana chamava Clara de sua Aya. Que no caso, é aprendiz também. E Clara é meio que aprendiz do Duxy. Assim como Morgana era aprendiz do Merlin. Coincidência? Acho que não. E antes que eu me esqueça de falar, eles não estão em Arcádia. E sim em Nova Jersey. Provavelmente, né? Provavelmente. Essas duas imagens tem o mesmo sistema daquela do Jim e da Clara. São imagens montadas simplesmente para serem promocionais. Então não mostram muita coisa. Temos essas duas imagens do Bob que também não revelam muita coisa. Mas há algo curioso nessa imagem. Na placa tem as seguintes letras. MCPD. Já em Caçadores de Trolls, a série, as letras são APD. Que significa Arcádia Polícia Departamento. Ou seja, Departamento Policial de Arcádia. E então, o que significa MCPD? Eu pesquisei e o único departamento policial que encontrei com essas siglas foi o de uma cidade chamada... Monty Golmery. Monty Golmery? É algo assim, galera. Eu não sei pronunciar isso. A próxima imagem tem Clara, Jim e Bob usando seu martelo de guerra. E de acordo com o cenário, eles podem estar em Nova Jersey. Porque vemos que a Clara está andando em cima de um trilho de trem. E sabemos que em Arcádia não passa trem, né? Temos aqui mais outra imagem simples. Do Jim com a Clara no castelo de Camelot. Quando todos os personagens estavam reunidos. Vemos essa cena no trailer. Então essa imagem não mostra nada demais. Vemos aqui uma das minhas imagens favoritas. Scrael Full Power com seu Titã de Vento barra Gelo. Isso tá muito lindo, mano. Cê é louco? A gente quase não viu Scrael nos materiais liberados até agora. Só esse pôster e essa pequena aparição que ele fez no trailer. Que quase não dá pra ver ele, né? E uma dúvida que a galera tem sobre o Scrael é se ele tem poder de gelo ou poder do vento. Bom, é os dois. Mas ele é chamado de Scrael do Vento Norte. Ou Vento Nórdico. Eu aconselho você a assistir esse vídeo que eu fiz sobre Scrael. Lá tem tudo que você precisa saber sobre ele. E pra finalizar com as imagens, temos a última que contém o Carlo Magno. Que pra os íntimos ele gosta que chame ele de Carlinhos. A Clara, o Blink e o Arte que está ali no fundo. Quase não deu pra ver. Se eu não olhasse bem eu não ia vê ele ali, mano. E eles estão sobrevoando uma cidade. Que dessa vez não tenho certeza se é Nova Jersey. Não consegui identificar qual ponte é essa. Talvez seja em Nova York ou Nova Jersey mesmo. Eles foram atrás do Magno pra ajudar na batalha ou na forjação de algum artefato. Eu percebi algo dourado perto do Blink. Mas também não consegui identificar o que é. Pode ser um tipo de metal que será derretido pra forjar algo, sabe? Ou talvez seja algum objeto que ficava na caverna do Carlos Magno. Porque como vimos em Wizards, a caverna dele era cheia de tesouros, sabe? Mas é isso galera. Essas são todas as 16 ou 17 imagens que foram liberadas. Espero que vocês tenham gostado da minha análise, hein? Comenta aí embaixo o que você achou. Comenta aí suas teorias sobre essas imagens. E você já sabe, né? Qualquer novidade ou imagem ou clipe que sair do filme. Eu vou estar aqui pra trazer pra vocês. Mas por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse like aqui no canal. Compartilha os pequenos que você tem. Valeu, falou e fui! Tchau!